E tamo de volta com mais Dragon Age Origin. Dessa vez vamos começar a DLC Awakening, né? Nós fizemos Leliana Song. Foi bem legal descobrir sobre a história da Leliana e como ela foi traída pela Marjolaine. Mas agora a gente tem que dar início ao Awakening, galera. Foi como eu falei pra vocês, Leliana Song, Awakening, The Gollens of Angahak, Witch Hunt e essa dos Dark Spawn Chronicles eu vou fazer em algum outro momento. Ela não é importante pra história, mas ela é bem legal. Vamos lá. Awakening. Eu posso criar um personagem ou importar um personagem. Eu vou importar o meu personagem. Vamos lá. Ah, o Giga Magia tá aqui. Tá bom. Humano, Mago, Macho, Advance. O que tem aqui? Ah, tá. Eu fiz um save, galera. Tem o do Epílogo. Tem esse de Forte Dracoon. Tá? E tem o save final. Esse é o save certo. Esse é o save correto. Vamos lá. Com a morte de Arxdemon, a plight foi derrubada. A plight foi derrubada. Mas a darkspawn não desapareceu. Mostra de Horde scatteram no norte de Denerim, para as costas. E, lá, fracturou-se into warring tribes. Caramba! Os Darkspawns viraram tribos. E, lá, fracturou-se into chaos, as the darkspawn emerged from the lands, to terrorize the countryside. As the new Warden Commander of Ferelden, it is your responsibility to rebuild the Order and deal with the lingering threat. You have come to Amaranthi, to join the rest of the Grey Wardens at Vigil's Keep, once home to Arl Rendonhau. But, now, property of the Order. The lack of a proper welcoming party, as you grow close, however, indicates that something is amiss. What's going on? Why there are no Wardens here to greet us? Something is wrong. Quickly, Commander! Eita, já começa sim! Peraí, mano, cadê minha barra de skill? Aê, agora sim. Já começa sim, cara! Sobrevivente, Genlox, já começa a treta aqui, normal, vamos lá. Maluco! Maluco! Calma! É você, o herói de Ferelden. Oh, como o maker! Ahn... Cadê os outros Wardens? Houve alguém ali atrás de mim. Um mage. Ele pode ter sido um Warden, eu não sei. O que eu ouvi foi o que eu ouvi foi o que eu ouvi, e as pessoas morrendo. Eu saí como rápido que eu pudesse, e saí para essas... Você precisa ajudá-los. Você precisa fazer algo. Ahn... Como os Darkspawns chegaram aqui? Eu não sei. Huitos... Os Wardens não sentaram isso até que era muito tarde. E aí eles estavam em todos os lugares. Vou ver se eu não posso encontrar alguma ajuda. Tem que ter uma patrola na rua. Isso é estranho, né? Isso é estranho. Não era para os Grey Wardens sentirem os Darkspawns chegarem. Ahn... Você lutou bem. Oh, desculpe-me, comandante. Eu assumi que as introduções propostas seriam se cuidarão no keep. Meu nome é Myrie. Eu era um knight no serviço do King, até que eu fui recrutada um mês atrás. Mas eu ainda não tomou minha joining. A Seneschal me enviou para te trazer. Eu não estava esperando isso. Ok. Ela é uma recruta que ainda não bebeu o sangue. Ainda não fez o joining. Ahn... Os Darkspawns lançarem um ataque surpresa. Isso é estranho. Isso não é uma blight. Como eles poderiam ser tão organizados? É, eles estão organizados, né? Ahn... Talvez alguém esteja liderando eles. Aonde estamos exatamente? Aquele Ar-Hal... Ele perdeu todas as propriedades dele. Aquele cara que torturava as pessoas. E agora é tudo nosso, dos Grey Wardens. Quem está em comando? Varel, o Seneschal. Ele é o keep steward, eu acredito, trabalhando para os Wardens. Ok, vamos continuar. Vamos ensinar esses bástardos mal a leitura. Então tá, peraí. No meu inventário eu ainda tenho várias coisas aqui. Olha. Wardens Companion. Armadura da Leliana. Tier 9. Eu ainda tenho umas... Eu tenho muita coisa no inventário ainda, né? Então os Darkspawns não foram derrotados de verdade. Quando acabou a... Quando acabou a campanha. Eles só se espalharam por aí em tribos. Tem umas paradas para a gente ler, galera. Morrigan, Mairi, Loghain, Leliana. Nossa, tem várias coisas aqui, ó. Tem várias paradas aqui, mano. Scale Boots. Eu vou vender tudo isso. Estamina. Olha a poção de estamina. Isso é novo. Não tinha poção de estamina no jogo, base. Ou tinha e eu não me lembro, hein? Será que tinha e eu não me lembro? Ô, mulher. Ela foi lá pra cima. É, agora ela tá aqui. Meu Deus, a gente dá muito dano, cara. Petrifica, depois explode. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eita Shrieker Ogro, maluco Vou prender você, ogro Opa Finalizei o ogro no estilo Ok Salvamos um carinha, ele vai ficar no portão da frente Se eu achar outros é pra mandar pra ele Parece que os Dark Spawns não são nível alto aqui não O mercador, cara, o que você tá fazendo? Obrigada Vai lá, doido, salveu o mercador Olha, várias poçõezinhas de estamina, hein Como que os caras chegaram a invadir esse local, mano? Não era impossível invadir a fortaleza dos Grey Wardens? Tem Grey Wardens nela Beleza, salvamos Salvamos mais um Survivor Tá indo todo mundo lá pra frente, né? Vocês vão ficar aí? Ah, eles vão ficar ali na frente Cacete Tomei o mago O mago virou churrasquinho Bom, a gente nem teve tempo de olhar os talentos da menina, né? Olha só Spirit Warrior Guardian Tem classes novas Berserker River Eu não peguei River, né? Cara, eu não vou colocar nada nessa mulher ainda Olha só Olha só RuneCrafting Vitalidade Clarif Clarity Eu não vou colocar nada Eu não sei o que ela vai usar Quer dizer Talvez eu coloque em vitalidade Provavelmente Eu não sei o que eu teria feito se você tivesse vindo Ok Ah, esse cara precisa de bandagens Ele tá protegendo os feridos Caramba, ele fez o trabalho de proteger os feridos sozinho Soldado tudo machucado Ah lá Olha esse elmo, cara Storm Chaser Helm Maluco É um elmo muito forte, né? Vou salvar aquele cara ali Vamos utilizar um regenho no cara aqui Pra ele não morrer Maldição, galera O jogo tinha crachado ali Vamos conseguir Minha Milesh Maldição Quase que esse soldado... Maluco? Salvamos o soldado Beleza, acho que a gente salvou todos os soldados aqui E o jogo deu uma crachada ainda ali Beleza, bandagens Vamos levar elas pro cara lá que tá curando os feridos Será que essas missões elas... Será que essas missões elas importam? Tipo... Será que é realmente importante? Ou são só pra gente ganhar XP? Toma aí, doido Ok Não tem como abrir esse baú aqui Se tivéssemos a Leliana no grupo Olha, tem mais crafting aqui Se tivéssemos a Leliana Ela poderia abrir o... O baú pra gente, né? Vamos lá Quantos Wardens tem aqui? Não tem muitos Uma dozinha, talvez Há outros soldados que vêm com eles, por exemplo Para o Darkspawn ter embutido o Keep so efetivamente Eu não sabia que eles estavam capazes de ter uma coisa Vou precisar da sua ajuda Eu ouço você, Commander Você pode contar sobre mim Ok Eita A lota de Shriekers Miasma, né? Não, better than later Como não, né? Come on Come on Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube Eu soube E para mim Eu soube Eu soube Eu soube Certo Eu soube Acabou. Eu vou entrar lá. Pra qual lado iremos? Pra cá? Pra cá não. Vamos ir pra cá primeiro. Tem alguma coisa aqui. Ah, tá trancado. Beleza. É pra lá. Ah, eu não fiz. Ei, eu reconheço você da da CIRCLE. Eu sei o que eles estão dizendo sobre mim, mas isso não é meu fazer. Ah, não me perguntei. Eu não me perguntei sobre eles morrer, ser bem honesto. Biff, lá, fez o engraçado quando ele chegou. Ah, e quem é você? Ah, esses homens eram templários. Ah, e foi capturado, é? Olha... Olha, a gente não tem tempo pra discutir isso, né? Ok, Anders. Seja bem-vindo ao grupo. Deixa eu ver um negócio aqui. Eu, a mulher... Bota ela como defensora. Bota ela agressiva. Ok. Ah, Anders. Não sei se eu deixo ele desse jeito, não. Olha lá. Cura, Mind Blast, Life Ward. Deixa eu ver. Suporter. Bota ele como um suporter ou bota ele como damager? Eu vou colocar ele como damager. Deixa eu ver. Controller. Controller. Controller é mais eficiente. Deixa eu ver o que ele tem aqui. Sim, sim, eu ouvi você. Várias skills de cura, skills de gelo. Beleza, ele tem umas skills legais. Ah, ele faz runa. Olha. Runa pra colocar na nossa arma. Legal. Não vou colocar nenhum ponto nele por enquanto. Ele paralisa. Os sobre... Os sobreviventes, divide o skip. Tá, tem que encontrar sobreviventes. Acabou aqui. Não dá pra ir pro outro lado. Tava fechado, né? Vamos lá. Deixa eu ver um troço aqui com ele. Olha, ele pode escolher a especialização. Keeper, Battle Mage, Blood Mage. Ele tem talentos bons aqui. O que que deveria ter esse personagem aqui? Isso aqui eu já sou herbalista. Combat Training é até legal, mas por exemplo... Clarity parece ser bom. E Rune Crafting parece ser a profissão dele. Deixa eu pegar isso aqui. Combat Training. E vou pegar mais um nível de Expert Tactics com ele. Nossa, ele tem um monte de talento aqui, mano. De Mage. Pronto. Blizzard eu não sei se é bom. Rejuvenate eu não sei se é bom. Eu não sei se o Andres é um healer. Eu não sei se eu vou usar ele como healer. Death Magic talvez seja mais útil aqui. Não, peraí. Acho que eu vou usar esses talentos aqui. Death Siphon, Animated Dead. Pronto. Vamos pegar essas skills bem roubadas aqui. Paralysia em massa eu não vou pegar, não. Acho que eu vou pegar esse negócio aqui de baixo. Suporte eu não sei se eu pego ainda. Tipo... Eu não sei se o personagem é um mago suporte ou não. Fade Shield. Olha, é um talento útil esse aqui. Esse talento aqui é útil, eu vou pegar. Talvez a gente use ele. Deixa eu ver uma parada primeiro. Não veio pra barra, significa que o Arcane Shield ele virou outra coisa. Ele ficou buffado com aquela parada que eu peguei. Vamos ver aqui. Ah lá. Ah lá, tá diferente. Maluco. Animated Dead não funcionou porque eu não tenho nenhum morto vivo aqui. Deixa eu ver uma parada. Enders, controlador. Agora ele pode usar umas habilidades bem melhor aqui. Eita. Pera aí, dá pra usar a balista aqui? Dá pra usar a balista. Deixa eu usar o Walking Bomb naquele bicho. Nossa, cara. Deu muito dano. O Walking Bomb deu tipo muito dano lá. Vou atirar de balista. Como vocês puderam ver, o jogo crashou mais uma vez, galera. Essa DLC é a única que eu tô tendo problema, tá? Do jogo crashar. Eu não tive problema de crash em nenhum outro momento do jogo. Só tô tendo agora na DLC Awakening. Eu não tive problema com isso em nenhum outro momento do jogo. Então... Eu vou tá salvando toda hora pra ver se a gente não tem mais problema com isso. Vamos lá. Vamos salvar aqui porque é toda hora doido. Awakening Crash. Já é o segundo crash, maluco. Já é o segundo nada. Já é o terceiro, né? Que o primeiro eu não mostrei pra vocês. Beleza, simbora. Anders, você vai ser... Controller. Pronto. Pra cá. Tô preso. Tô preso. A Wanderers tem que se bufar, né? E ele tem que usar o Walking Bomb nos bichos. Peraí, vira o lente o Walking Bomb, acho que é melhor. Tô preso, mano. Rapaz. Porradaria comeu, hein? Aquela balista foi muito útil. Vamos ver aqui A gente upou de nível Força? Por que a gente tem pouca força? Ah tá, é verdade, a gente tem pouca força mesmo Destreza, willpower Acho que eu vou botar só em willpower, né? Aqui a gente ganhou mais talento Interessante Aqui embaixo eu deveria pegar, mas Combat Training parece melhor Não sei se Combat Training vai me ajudar Eu sou Eu sou a Cane Mage, né? Survival ajuda um pouco Ele dá Nature Resistance Acho que eu vou tá pegando Clarity Bônus de mana Agora tem os talentos aqui, né? Será que eu deveria usar Rock Armor Agora que a gente tem Tem como pegar o talento Que bufa os outros aqui Ou Invigorate é melhor Isso aqui gasta muita fadiga Vou ter que pensar, doido Fade Shield eu não sei Dano elemental não é uma boa Porque eu não vou usar Acho que eu vou pegar isso aqui Pra ver como é que é Pra ver se essa skill aqui Ela funciona maneiro, tá ligado? Deixa eu colocar no lugar do terremoto Terremoto Na real terremoto eu uso, né? Cara, eu uso tudo que tá aqui na barra Praticamente Acho que eu não vou usar de suporte, né? Então tira Deixa eu ver um negócio Ah, eu fico pulsando Isso aqui parece ser bom Eu vou derrubar eles no chão Provavelmente Vamos dar aquele save aqui Pra não crachar de novo Barricada Eita Pera aí Eu não quero descer ainda não Tem uma alavanca aqui pra gente ativar Got it Oh, we're scared now Don't come over here Caraca Take more than that to kill us, beasties Come again if you dare Caramba, doido O anão matou todo mundo Oh, o talento maneiro Ele fica pulsando toda hora E os inimigos vão caindo no chão Aparentemente Se eles não tem resistência Eles caem no chão Gostei Esse anão O anão correu pra cá Não correu? Eu vou descer Porque tem sobreviventes aqui Tem que achar os sobreviventes Daqui de dentro Ah lá Salvou uma mulher gritando aqui Caramba, eu derrubei os dois Cara, que talento roubável Eu só digo isso Esse talento é roubado Muito foda, cara Enquanto fica ativo Eu fico derrubando os outros no chão Os caras não conseguem Não conseguem resistir ao pulso do negócio Eu virei uma máquina O boneco virou uma máquina de batalha É, Arcane Warrior roubadaço com essa habilidade aqui Peraí, pra cá não Peraí Peraí, é pra lá ou não? Agora fodeu Agora eu não sei mais Peraí Pegamos um item novo ali, que aparentemente era uma runa. Livros. Sou o Rotch, coaching, recipe. Eu não posso fazer veneno. Tem que ter alguém que faça veneno pra fazer isso aqui. É o anãozinho, o Ogryn. Eu pisei em alguma armadilha, isso é foda. Estou a bribe! Estou a arma? Vem. A ver que eles são doido! Vem. Estou. Olha ele! Ogrim, você aqui? Eu sei, eu sei, é muito bom para ser verdade, certo? Ei, quem é o mage? Pessoal? Deve deixar você em casa? Uau, um dwarf que cheia de uma barriga! Eu nunca vi isso em qualquer lugar. Um comediante mage. Eu pensava que esses normalmente morreram jovens. Ahn, olha... Você vai lutar com Darks Fals, quanto mais melhor. Eu acho isso difícil acreditar. Como eu. Agora, vamos introduzir alguns Darks Fals para o meu chão. A única coisa que eu fiz. Ahn, Ogren, porra! O Ogren tá aqui, cara! Ele tá com os mesmos itens que eu dei pra ele. Não, não tá. Tá sim. Aparentemente tá. Tá com os anéis. Tá com os sete das botas da legião toda. Todo. Caramba, ele tá com todos os itens bons. Que a gente tinha que dar pra ele. É isso. Deixa eu ver os talentinho dele. Ahn, ele é Berserker. Eu vou guardar uns talentos pro Ogren virar outra coisa depois, né? Talvez Champion. Eu não sei. Ele tá com os status bem altos. Não sei se vocês podem ver. Tá bem alto o status dele, cara. Ahn, Combat Tactics pra usar umas paradas. Ahn, Vitalidade. Mais Vitalidade. Ahn, eu não vou pegar runa com ele. Ahn, uai! Ih, tem talento novo. Caramba, tem talento novo de guerreiro, cara. Eu não sabia dessas coisas. Eu vou ter que buildar de novo o meu personagem. Nossa, eu vou ter que buildar de novo. Os de Berserker a gente tem que ter, que é o Final Blow, essas coisas, né? Ahn, Massa... Nossa! Esses aqui a gente tem que pegar. Caramba, que loucura, velho. Tem talentos novos aqui que eu não conhecia. A gente vai ter que ver tudo isso aqui mais pra frente. Vamos ter que ficar dando uma olhada aqui. Por enquanto eu não vou mexer em nada, tá? Por enquanto eu não vou mexer em absolutamente nada. Cadê os talentos do Ogren? Ahn, ele é Scraper. E agressivo. Nossa, eu tinha buildado o Ogren de um jeito tão certinho na história principal. E agora eu vou ter que fazer tudo de novo, cara. Ahn, essa mulher aqui. Acho que eu vou colocar um elmo do Storm e não sei o que nela pra... Compensar aqui. Espada boa. Axe of the Grey... Acho que o Axe of the Grey é pior. Beleza. Bom, que bom que o Ogren tá aqui com a gente. Veio se tornar um Grey Warden, ele. O personagem mais louco, cara. Esse anão. Ele não sabe que ele pode morrer se ele tomar a parada? Pra virar Grey Warden? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu tô brincando. Isso não é engraçado. O... O comandante? Eu sou o comandante doido. Eu tô aqui, Rowland. Desculpe não ter chego mais cedo. Um Darkspawn que fala. Um Darkspawn que fala. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem algo no sangue? Tem algo no sangue? Onde que esse Darkspawn que fala tá? O que é isso? Ele foi... Que tal. Depois... O... Do... O... 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 Coitado doido Caramba Então temos um Darkspawn falante Que usa magia Rapaz O que é horror? I'll rip you apart Vou pegar todo o loot Antes de abrir a porta a gente pega loot Vamos lá Eu vou pegar Tch 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 O Ogre não consegue passar porque o cara tá na frente Agora ele consegue Tch 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 O Anders ficou na frente do Ogryn ali na porta. Vou salvar para o jogo não crachar. Caramba! Gently. We are wishing no more death than is necessary. Necessary? As if your kind has ever done anything else. You are thinking you know of our kind, human? It is understandable. But that will soon be changed. Others will come, creature. They will stop you. There it is. It seems your words be true. More than you are guessing. It is talking. Well, let's shut it up already. Commander. Capture the Grey Warden. These others, they may be killed. Mano! Mano! Hey! O Anders vai morrer. Caralho! O bicho deu hit kill no Anders. I will have to finish this little thing here. I will have to finish this little thing here. The woman didn't tanked. That's strange, right? The woman was to tanked. This thing was to have killed the guy. Let's see if I can do it. I can do it. It's not easy. It's not easy. I can do it. 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 This thing will be burned. You killed me. Good. I killed you. Ah! Ah! I love how desperate you are. You're pathetic! Ah! 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 Essa mulher não usa poção, desgraçada. Usa agora. Usa! Não, não usa isso não! Eu tenho que desativar o Shimmering Shield da Balmer. Alguém! Alguém vai ter um bola e ela vai me mostrar! Tora para ficar fechado. Ah, o Walgreen está sem aparado ativado. Indominable, né? Que é importante. Não pode ser! Não pode ser! Crushing Prison não vai pegar. Vamos ver. O que é isso? Parece que a gente conseguiu. Oh, Alistair aí! O que é isso? Ah lá, mano, o Alistair. Ah, é, ele meio que, ele ainda não é nosso amigo, né? Bom, parece que você vai se juntar aos Ordens, afinal de contas, né? Tosse o trono em um lado, passei meu tempo avançando em seu lado, só como os tempos antigos. Hum, muito tentativo. Ah, você tem bastante a tarefa em frente de você. Realmente, eu gostaria de ajudá-lo a lutar, Darkspawn, mas você está em seu próprio, no momento. Ei, o que sou eu? Passe-lheiros de pedaço? Do que o cheiro, isso não é uma boa ideia. Eu vim aqui para se juntar aos Grey Wardens, e do que você poderia usar as mãos extra. Agora, onde está o grande copo? Eu gargalo e espalho. Meus personagens estão meio bugadinhos, a Guerreira e o Gigamagia, né? Ah, você é bem-vindo entre nós. Ha! Você vai se juntar a minha assa e me chamar Sally. Eu estou aqui! Eu... Eu acho que todos são bem-vindos neste momento de morto. Se juntar aos Wardens, hein? Bom, boa sorte com isso. King Alistair, sua majestade, se acusar, este homem é um criminoso criminoso. Oh, o Dwarf é um pouco de arse, mas eu não diria assim. Ela significa eu. Isso é um apóstolo que estamos no processo de trazer para o Círculo para enfrentar a justiça. Oh, por favor. As coisas que você sabe sobre justiça iriam se encaixar em uma espécie. Eu só escapar de novo, de qualquer forma. Nunca. Eu vou ver você se guardado por o que você fez aqui, murderer. Murderer? Mas aqueles Templars foram... Oh, qual é o uso? Você não acredita em mim, de qualquer forma. Parece que não há muito a dizer. Se você tiver algo a adicionar, Commander. Caramba, hum... Eu vou transformar... Eu vou transformar esse cara num Grey Warden. Não. Não. Vou... I believe the Grey Wardens still retain the right of conscription. No? Eu vou deixar ela. Se... Se... Se você acha que você sente que é melhor. Próximo dia! Hum, ele vai me ajudar, é? Legal. Você disse que tem sobreviventes. Algum dos soldados e vigil staff survived, mas nenhum dos Orlesian Wardens made it. Come and speak to me soon. There are many matters to attend to, not the least of which is the joining. You will need to replenish your numbers. Caramba! The security of Ferelden relies on the Grey Wardens now, even weakened as the Order is. It will be up to you to deal with the vestiges of the Blight before the situation grows out of control. No easy task, but I'm confident you are up to it. Good luck, Commander. May the Maker watch over you. Before we do anything else, Commander, there's an urgent matter we must take care of. Right now I know of only one living warden assigned to all of Ferelden. That should be rectified. The others could aid you considerably. A gente ainda tá bugado com os bracinhos pra frente. Eu e a mulher. Vamos começar o joining, então. As you wish, Commander. The time has come for us to begin the joining. I shall speak the words that have been said since the first. Join us, brothers and sisters. Join us in the shadows where we stand, vigilant. Join us as we carry the duty that cannot be forsworn. And should you perish, know that your sacrifice will not be forgotten. And that one day, we shall join you. Caramba, será que alguém vai morrer? From this moment forth, Ogren. You are a Grey Warden. What's this? The sampler size? Are you trying to say something about my height? This is the goblet we've always used. Really? Ele acha que é muito pouco sangue pra ele beber. Ele acha que é muito pouco sangue pra ele beber. O cara arrotou, velho. O anão. From this moment forth, Anders. You are a Grey Warden. So we need to drink Darkspawn blood? That's it? That is it, yes. Well, all right. But if I wake up two weeks from now on a ship bound for revane in nothing but my small clothes and a tattoo on my forehead, I'm blaming you. So we need to drink Darkspawn blood. He lives, Commander. And will awaken in time. Caramba, pensei que ele tivesse morrido. From this moment forth, Myri. You are a Grey Warden. I have awaited this moment. Ela bugou, mas ela bebeu. Caramba, ela morreu. I'm sorry, Myri. May the maker watch over you now. A Myri morreu. Poor Myri. Open the doors. Ah, o braço tá bugado ainda aqui. The Commander must be informed about the Deep Road's entrance. It could be their base of operation. You'd have the Wardens chase a rumor then, Captain. And even if it proves true. Unless the Pilgrim's path is cleared by the time your army assembles, they'll have nothing to eat but shoe leather. Garivel, Woolsey. The Commander has had a long day. Woolsey says some merchants escape the Darkspawn. They can reprovision you for a reasonable fee. And the vigil is yours. Take whatever weapons and armor you need. We'll be waiting when you're ready. Cacete, galera. Conseguimos. Nosso boneco tá bugadaço. O bracinho pra frente. A gente tá bugado todo torto aqui. Olha isso. O bracinho pro lado. Bom. Foi um bom começo, não foi? Eu não vou tá mexendo em nada aqui, tá? Nada. Eu vou só encerrar por aqui. Depois, no próximo episódio, a gente vai tá fazendo os diálogos aqui tudo. E vai tá dando continuidade à história. Foi muito bom ver o Alistair e descobrir que ele virou rei e tá fazendo as coisas, né? Se bem que a gente já sabia que ele era rei, né? Mas a questão é que os personagens retornarem nas DLCs é bem legal. A gente... Eu pensei que a gente fosse ficar sozinho, né? Mas o Ogryn tá aqui. Beleza, galera. Braço bugado. É isso. Rest in peace, Mighty. Você foi boa enquanto durou. Ih, maluco. O elmo dela. Ela tava com o elmo... Ah, tá aqui no inventário. Beleza. Ela não levou embora, não. Fui. Fui.